E aí galera, beleza? É Cartoon e hoje pessoal é o Bloop Barrels mais uma vez e eu vou focar alguém aqui. Espera aí, Amanda. Boa, os caras que atraem o jogo, né? De graça, duas pessoas foram em mim. Não foi de graça, né? Não foi de graça. A gente é, é que tipo, não tem... Você foi pago? É... Não vou conversar sobre esse assunto aqui. Tô pra espada. Léo foi pago. Pelo que eu vi aqui, Léo foi pago. Caraca. Foi pago, foi pago, legal. Ah, eu lembrei porque minha broca foi errada. Lá da minha flecha, lá da minha flecha. Foca, Léo, foca, Léo. Meu Deus. Calma que dá tempo. Dá tempo, dá tempo. Não! Tchau, Léo. Vem me buscar. Léo mandou bem, Léo mandou bem. Vem me buscar. Não, eu achei que eu ia conseguir pular. Olha o que tá chegando, Léo, o que tá chegando tu aí, Léo. Vai acontecer um bagulho. Vamos embora, eu vou morrer sozinho, pô. Tu acha que tu vai me matar, eu vou morrer só. Ah, então vai não, vai não, vai não, vai não contigo. Ih, vai não, tu mentiu, pô, tu mentiu. Ih, 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 ih. Nossa, Léo, eu tô passando na beirola do buraco negro, ele no horizonte de eventos, velho. No horizonte de eventos. Ele tem outra vida, esse canal. Estou concentrando meus poderes. Nossa, aqui eu tô safe. Aqui eu tô safe. Tô. O chão é duro, né, mano? É complicado, Léodardo, é complicado. Como eu diria, a vida, né? A vida, às vezes, é feita de coisas boas e ruins. Como eu falo pra tu, eu não tenho o que fazer, eu vou ficar só olhando. Legal. Uh. Opa. Ixi, agora o jogo vai virar, tá? Vai não, vai não. Sabe por quê? Você tá olhando pra mim? Você pode só... Boa. Virou legal o jogo, tá? Opa. 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 Léo, física, Léo. Física, Léo. Presta, eu não tô falando de física, Léo. Tu vai fazer besta, né, Léo? Léo, Léo. É, olha eu. Tá bom, tá bom. Ó, ó, ó. Ok. Como é que eu vou ganhar a ser a vida ali? Boa, Léo. Boa, boa, boa. Ixi, vai acontecer um bagulho. Não vai acontecer um bagulho porque ele não viu o que ele tá indo. Agora ele viu. Talvez seja tarde demais pra ele. Eita, João Vitinho. Será que o João Vitinho ainda conseguiu sair? Ou o João Vitinho ainda sofreu mais uma? Só em questão de... Não. E surpreende todos. O final perfeito. Jô, também ninguém surpreende a todos. Só mergulha sozinho. Não morre, Léo. Aconteceu um bagulho. Aconteceu não, tá tudo bem. O que é que eu tô fazendo ali? O que é que isso aqui faz? Ah, tá. Tem uma mina ali, vou cuidar. Eu tenho zero habilidade, velho. Ai, socorro, socorro. Tomei de doidos. Ah, velho. Ou, a plataforma girando com o Tesla ali é sacanagem, velho. Ah, o outro cabeceando. A plataforma girando com o bagulho do Tesla, não tem como não. Bota aí, Amanda, o Tesla aí que ele morre. Morre não, morre não, morre não. Tá bom. Eita. Amanda calculou. Boa, Amanda. Calculou, calculou. Calculei, calculei bem. Ainda bem, né? Não, foi bom, foi bom. Acho que eu tô numa situação. Lá vem o Pedrasch. Ô, Amanda, pega isso aqui. Ai, que susto. Ai, que susto. E eu girando na pedra. Eita. Eita. Boa, Amanda, tirou a plataforma. Que isso? Vai chegar o negócio tu aí, ló. Incoming. Wee. Tactical Duke. Meu irmão, por que tu não assistindo eu na Steam aqui? É Amanda assistindo eu na Steam, velho. Então, descobri o negócio aqui, ó. Ai. Ai, eu confiei. Eu confiei, eu confiei que dava tempo. Tchau. Nossa. Oi, mano. Nossa. É porque eu esqueci de ativar a minha vida aí, senão eu morri todo dia. Que sentada, hein, amigo. É, mano. Tenho fácil a sentada aí. Hum, é isso. Ô, Pavo, tranquilo. Fica usando o poder aí, legal. Vai dar tempo, vai dar tempo. Vai dar tempo, vai dar tempo. Ah, velho, mano. Ai, cara, olha quanta gente tem no mapa. Eu me matei. Ó a habilidade daqui. Vou te ensinar a vocês aí, ó. Aprendão. Tá. Aprendão, aprendão. Senão eu vou entender. Foi quase. Quando você pega o ar, galera, é bom tensionar ao máximo, tá? É. Por isso que eu dei essa aula prática aqui. E os arcos, a gente tem que ser tensionados, senão eles não fazem força, entendeu? O que você quer pra eu atingir o inimigo. Entendi, entendi. Vai acontecer uma parada. Sonic vai jogar na fase. Não me dei nada. Tá bem, outra vez. Vem não, mano. Oi, Léo. Deixa eu ir embora. Já morreu. Deu falar, a gente ia morrer junto. É, vai. Eita, prema. Agora a fumaça explode, viu? Explode. Eu não sabia que a fumaça estudia, hein? Caraca, eu pensei que ia morrer com esse gancho. Opa, tudo bem? Olha aqui. Cadê eu? Tá muito esguio, velho. Vai cair um bagulho aí. Um bagulho aí. Eita. Nossa. Tá se jogando bem, velho. O povo para de gravar o jogo. Eu vou parar de gravar o jogo. Calma aí, meu herói. Calma. Tô calma, tô calma. Chegou uma parada aí. Nossa, mano. Eita. Eita. Tem que ser muito um time pra ser empate. Também não é bagunça isso aqui, né? Né, mano? Toma isso aí. Erraram. Léo. Vem com a trela. Então, pato. Irmão, o que tu pode fazer? Eu sumi com o buraco negro. Eu sumi com o buraco negro. Nem assim explica, né? Meu Deus, não vem mim. Ai. Álvaro. Álvaro, tô com uma boba, Álvaro. Mas aí, tu foi garoto. Não, tu tava na minha frente sonicando. Tu bota o pino da granada de volta. Mano, não tinha, não tinha. Então, tu gira inverso, velho. Tu gira de verso. Tu gira de verso. Eu não. Foi cabece... É lá com a minha, velho. É impossível. Ah, não. Tu falar isso é sacanagem. Pera lá, meu mano. Eu não falei nada. Eu ia poder... Nossa. Vai, vai, vai. Ó. Êêêêê. Uuuuuh. Aconteceu um bagulho, tá? Agora. Meu amigo. É a broca sem freio. Você joga pedra assim, bem rente na água. Você vai quicando. A broca parece que é um foguete, pô. É. Faz um pedido, Léo. Olha o meu negócio aqui, velho. Dois buracos negros. Que legal, meu amigo. Que legal. Olha o negócio legal pra vocês aí também. Eu não achei muito legal, não. Ah, três? Três é sacan... Não, são quatro! Mano, é sacanagem. Opa, fui de buracos. Pode ser. Amanda, presença, né, Amanda? Eu ativei um deles com esse presente. É, né? Ai! Não, que mentira, mano. Vai também fui lá no início. Estou bem, estou bem. Estou calmo, estou calmo. Chegar nunca, velho. Ué! Eu ia pegar o negócio ali, ia usar o ar. Daí, eu não tenho como explicar. É muito almoçado. É muito almoçado. Não existe palavra pra definir o que eu ia fazer ali. É muito conhecimento, né, velho? É isso. Conhecimento, né? Como assim não fiz um redemunho na água? Nossa. O quê? Eu fui girando no Sonic ali. Por cima da pedra, Alvaro. Eita. Ah, velho. Não, Léo... A manu está com a ciência errada. Eita, pega! Olha a balista! Olha a balista, muito da hora. Meu Deus! Legal! A balista é muito da hora, velho. Opa! Salta e atira, Alvaro. De novo, de novo, Amanda. De novo. Já joguei o meu bem, já. Olha, olha. O pior tirando uma enxada. A enxada, ele está tirando uma balista na Amanda, pô. E se a Amanda mata com esse negócio aí, eu ia rir. Eita! Nossa, a minha flecha ficou presa no teto, velho. Nossa, boa. Eita, pega! Salta, Alvaro, que ela pode vir do outro lado. Isso é um bagulho, velho. Ela pode vir do outro lado, cuidado. É por isso. Vou dividir, dividir e compartilhar. Falei que dividir. Eu coloquei um bagulho... Dois braços negros. Morri. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Amanda, mais uma vez aí, presença aí no vídeo. O famoso 4th player, para não ser um trioto. Caraca, meu Deus do céu, ele gosta de falar quando ele morre, né, velho? Não, é, pô, eu estou... Fazer o quê? Não posso jogar. Dá para lá, João? Para tu... Ai! Se vier, é morrer. Eu sou doido. Como é que eu vou para lá agora que eu me feio aqui? Meu Deus. Ah, tá. Valeu. Procinha, me! Oi, galerinha. Cheguei, João Vitinho. Prazer. Eita, valeu. Nada? Sumi aí, Léo. Cadê? Ai, Broquinha. Broquinha, me! Ai, Broquinha. Mano, eu estou... O que o Léo deve ser um dentista na vida real e não contou para ninguém, mano. Verdade. Só no motorzinho, Léo. Aí. Não mire em mim, não mire em mim. Opa, rapaziada! Nossa! Vamos aí também, né? Tem um tome ali, velho. Eu tenho família, pô. Mano, eu tô que gosta disso aí, ó. Vamos, patô. Ixi. Vou fazer paradas, hein? Eita, quase, hein? Ai! Acabassei. Ui! Nossa! Eu pensei em uma mecânica agora, Álvaro. Hã? Aumentar a mina. Engraçado. Nossa, o que foi isso, velho? Eu não tô entendendo mais nada, velho. Só surgiu o bagulho aqui, pô. Os caras estão todos errados aí, velho. Tomou. Tomou nunca. É imortal. E teleporta. Ninguém vai entender nada, velho. Tá só o... Só os X-Men aqui, velho. Toma. Pô, briga de granada é sacanagem. Opa, mano. É complicado. Abaixa, abaixa. Meu irmão, não tô... Mano, vocês podem, por favor, encurtar essa batalha aí? Ai. Só aceito. Que tá acabando meus comentários aqui já. Vou ter que começar a falar coisa inteligente. Jogou bem, Léo. Léo. Não, ele já jogou bem mesmo. Jogou, jogou. Deixa eu criar entretenimento. Peraí. Legal, criei, criei, criei. Foi, foi o Léo deixou caliente e boa, né? Que a gente tem que criar conteúdo. Ele é legal. Eu tava concentrado numa parada aqui. Opa, não vai cair um negócio. Ai. Meu Deus. E ela se mata e volta lá. É. Sabe algo. Mandinha, tudo bem? Como é que tá as coisas aí? Como a gente vai se encontrar agora, né? Não sei, amor. Vamos buscar esse encontro. Vamos buscar esse encontro. Tá bom. Eu vou te levar. Te levar. Olha o empate. Não. Ah, ela ganhou a tia vida. Legal, legal. Rapaz, esse vídeo vai ser longo, hein? Tô com um ponto só. É, né? Até pra encerrar, geralmente, você tá ganhando, então. Eita, assim, nunca é assim, né? Eu senti um. Vídeo eterno. Eu vou. Opa, Léo. Quer ir no banheiro, Léo? É. Levada aqui. Bebê. Posso ir? Eu vou. Tá bom. Eu vou indo, Gal. Cheguei. Por que, Álvaro? Cheguei. Cheguei. É porque eu tentei aumentar a habilidade. Ainda tinha que errar o nome, senão... Acabava o... Né? Ah, entendi. Senão a habilidade ficava maior. Olha o outro ali, ó. Ah! Pô, mano. O broquinho deu errado. É, porque a broca é na terra, né? Onde a gente... Tem que mexer o mouse na hora de ver se quando, Léo. Só de... Eu tava mexendo. Tem que mexer legal. Não é só na hora, não, velho. Não sei como eu ficava aqui até, hein? Nossa, mas todo mundo com um negócio e... Puxi. E assim, agora é? E aí, boy? A mano tá rindo ainda, velho. Não, mas agora é a final. Valendo tudo. Final! Vale tudo, vale tudo. Vale nada ou vale... Ok, ok. Vale tudo, vale tudo. Vale tudo, vale tudo. Tudo e nada pode acontecer. Vale tudo, mano. O João, ele se salvou de um jeito sinistro. Aqui, mano. E aí, o Léo recebeu o Pix. É, o Pix da vida. Ganha, galera. Valeu tudo com dois pontos. Vamos! Mano, é possível. Para esse vídeo anterior aí. Mas, galera, espero que vocês tenham gostado. Goste seu like aí embaixo. Valeu, vídeo até mais. Fui. Tchau, tchau.